Música Nesta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, por meio da realização de testes, deu início ao estudo de prevalência da Covid-19. A primeira fase da testagem foi realizada com ambulantes da João Alfredo no Centro Comercial. A partir de segunda-feira, segundo a Prefeitura, é a vez dos feirantes e permissionários do Verupeso. Os locais foram selecionados por causa da reabertura das atividades comerciais e pelo fluxo de pessoas. Também de acordo com informações da Prefeitura, o estudo vai ser concluído com a aplicação de testes em todos os bairros da capital, além das ilhas. Música A definição da volta do Campeonato Paraense ficou para terça-feira. A expectativa era que na reunião realizada nesta sexta-feira, entre o governador, os dirigentes dos clubes e da Federação Paraense de Futebol, fossem formada a volta dos jogos. Mas a única informação foi que o protocolo de segurança de jogos foi aprovado. Para saber mais sobre o assunto, é só acessar oliberal.com. O governo do Pará apresentou na manhã desta sexta-feira o projeto de reforma do Estádio do Mangueirão. A obra está marcada para iniciar em novembro deste ano e encerrar em julho de 2022. A última reforma do Estádio, que tem 42 anos, foi no início dos anos 2000. Para saber mais, é só acessar oliberal.com. Música A empresária Mayra Card decidiu expor os problemas que enfrentou durante seu casamento com Arthur Aguiar. Nesta sexta-feira, ela publicou em seu perfil no Instagram um vídeo onde conta detalhes sobre os motivos da separação. Ela disse ainda ter sido manipulada e traída pelo ex-marido. A Warner Bros. adiou por mais um mês o lançamento de Tenet, o novo filme de Christopher Nolan. Agora, o novo longa de ficção científica chega aos cinemas no dia 12 de agosto. O motivo foi o novo surto de coronavírus nos Estados Unidos, que tem acompanhado um crescimento no número de novos casos em diversos estados. O filme já havia sido adiado uma primeira vez e estava marcado para chegar aos cinemas no dia 17 de julho. O novo filme de Christopher Nolan traz no elenco John David Washington e Robert Pattinson. E é um dos filmes de grande orçamento com os quais os operadores de cinema contam para atrair o público de volta quando for possível reabrir as salas. Música Música